Fala pessoal, Chiqui na bota, espero que sim. A notícia acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece. A Santíssima Trindade se assorará junto ao apoio de vocês. Sem vocês, estando conosco, realmente não dá. Vamos juntos, se eu conto com a participação de todos. Sem vocês, não dá. Olha o interior da agenda, onde continua. Por favor, compartilhe os vídeos para quem precisa. Passou pela primeira vez, não nos conhece? Mendo em mãos para o que te dão. Por favor, nos conheça. Se gostar, se inscreva na opção em vermelho. Se inscreva na inscrição em vermelho e manda o link desse ou de outros de nossos canais para todos os seus contatos, por gentileza. Para que, se eles gostarem, se inscreverem. Leve esse recado para eles também e passar para os contatos deles. Por quê? Primeiro que você viu e gostou, pois ajuda a crescer. Para o interior da agenda, onde continua. Copa, The King, Arena, Sapatos de Fute 6, início 17 de setembro. Doze equipes, taxa de inscrição R$ 500,00 por equipe. Taxa por jogo R$ 120,00 por time. Na primeira fase, tempo de jogo R$ 22,00 e R$ 22,00. Quinze atletas por equipe. Duas comissões técnicas por equipe. Jogos de terça e quinta-feira, 19h, 20h e 21h. Premiação campeão R$ 3.000,00. Troféu, medalhas. Segundo lugar, e medalhas no caso. Segundo lugar, R$ 1.000,00. Troféu e medalhas. Terceiro lugar, R$ 500,00. Mais troféu e medalhas. Quarto lugar, troféu pré. Virar a página da agenda. Minha ação individual. Troféu artilheiro. Troféu melhor goleiro. Troféu melhor jogador e craque do jogo. Alô, Salles Oliveira e região. Copa regional, Fute 6. Arena, sapatos. Ebit, esportes e The King. Premiação em dinheiro. Mais troféu e medalhas. Doze equipes. Premiação, craque do jogo. Inscrições abertas. Passa já sua inscrição. Minha garganta tem, então, lives, no caso, né? Entrevistas, resenhas em setembro. E resenha, se tem um E no caso aqui. Olha só, tem, então, protocolo logística de King Arena Sapatos. Futebol Society e Bit Sports. Organização e realização. Vai ser em Salles Oliveira, na Arena Sapatos. Duas mensagens de texto e uma imagem compartilhadas, na outra página da agenda, por palinha do particular do WhatsApp, 27 de agosto, 24 de terça-feira. Eu, lhe pedindo por áudio às 17h19, já que a imagem que ele havia postado no status do WhatsApp não estava mais disponível. O que eu falei no assunto anterior, né? Porque eu não queria perder o assunto. E aí, pessoal? Parabéns. Gou valor? Deve ser exclusivo. Põe a vieta ali e deixa. Aqui na bota. Uou! Uou!